Eu fui falar, mas ela não tá entendendo, Sandra, você não tá conseguindo entender, a mosca, ela fica, não foi eu, que você estuda só, tome, 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 tome na mão, você também, você também falou, eu nunca bati, amiga, amiga, você é contra ela, mas eu não sou contra ela, eu vou ter dela pela atitude que ela é, mas agora eu vou mudar o jogo, porque aqui, meu Deus do céu, só tem mesmo eles três, pra votarem, tá certo, o que eles falaram aqui, tá certo, eu tô falando que eu, quando ela abre a boca, agora, quero que você faça nada, quero que você continue defendendo aí a sua namorada, a Júlia, a Ricardo, todo mundo, não, eu tô falando que eu, veja só, eu ia ficar calada, eu não ia falar nada, mas ela colocou todo mundo, dizendo que todo mundo, todo mundo, não, minha gente, toda vez, olha, outra vez, eu não viu que atacaram de novo a Gisele, quando ela tava aqui pra sair, não, das amigas, foi esse mesmo burburinho, e agora de novo, não, e aí depois daquele dia, eu cheguei pra antes, Gisele, então eu posso falar, amiga, eu posso falar, se você puder me ouvir, não, pelo amor de Deus, tu toda vez que essa conversa tua, quero não te ouvir não, meu Deus, eu sou amiga dela, tá com raiva de mim, o que foi que eu fiz com Sandra, pelo amor de Deus, toda vez é isso, cara, eu não tô entendendo o que é que eu fiz com Sandra, eu não tô entendendo o que é que eu fiz com Sandra, se acalma, deixa ela se acalmar e vocês conversam.